Música 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 Fala pessoal, opa, o óculos do negócio Estamos aqui para gravar o segundo Primeiro, o vídeo O desafio da Melius, calma Enxerga direito, tofim, coisado Estamos aqui atrás de mim, o que está escrito atrás de mim? Está escrito Bauru Estamos aqui na entrada da cidade de Bauru Vou dar um 360 para vocês verem A entrada da cidade Bauru que fica a 326 km da capital paulista É o 18º município Mais populoso do estado E também a cidade mais populosa Do centro-oeste paulista Bauru foi fundada em 1896, sabia? É isso aí, eu vou ali perto da letra Já na conversa de novo Olha aí que eu estou no U aqui, de Bauru É, eu estou no U de Bauru Ó, Bauru tem 374.372 pessoas Segundo último Como é que chama o negócio? Segundo último negócio do IBGE É, é isso aí Eu vou no B agora, tá? Já falei para vocês do IBGE 673.488 673.488 habitantes tem na cidade sem limites Bauru Bauru é bastante grande Tem bastante gente aqui O grupo não tem muito inscrito no meu canal É, mas a Melius vai me ajudar Aqui ó, Bauru, Santos, a entrada Aqui é quem chega de Bauru, quem chega para Bauru vem daqui ó Agora quem não gosta de Bauru, que eu não acho que é o caso Vai embora, vai indo ali ó, vem dali Ok? Então galera Opa lá, eu falei Melius aqui Você ouviu eu falando Melius? Então Esse vídeo Tem a co-participação da Melius Você não sabe o que é Melius? Eu vou explicar para vocês o valor É que eu vou explicar para vocês Então galera, a Melius Mas não pode falar galera O que que eu falo, hein? Então Meliusiano, história e amigo A Melius é um site que você compra as coisas, tá? Ó, eu falo um negócio para você A Melius tem para computador e tem para celular Por que? Se você estiver navegando no computador Comprar alguma coisa pela internet A Melius vai te ajudar a rever um pouquinho do valor que você gastou E no celular a mesma coisa Mas você tem que comprar das empresas parceira Mas depois ele vai falar mais da Melius Agora a gente vai para um outro lugar da cidade Eu acho que é para lá ó, né? Nós vamos para lá E vamos mostrar para vocês Não onde tudo começou Mas onde boa parte se expandiu Da cidade sem limites A nossa querida Bauru Fui Fala! Galera, não pode falar galera O buzão brecou bem na hora que vai começar, hein? Mas tudo bem Esse prédio que vocês estão vendo atrás de mim É a estação ferroviária aqui da cidade de Bauru Praticamente onde tudo começou a cidade Começou a se expandir desse local aqui ó Essa já foi a maior A maior, se não a maior Uma das mais importantes estações ferroviárias do Brasil Por quê? Ela foi fundada no dia vinte... Dia vinte sete de setembro de mil novecentos e seis Ai, a minha touca não está enxergando direito, peraí E entre os anos quarenta e cinquenta Esse daqui foi o maior entroncamento ferroviário de cargas e passageiros do Brasil Todos os trens do Brasil e de fora do Brasil tinha que passar Não tinha certeza Tinha que passar aqui Aqui tinha três estradas de ferro Vocês estão vendo lá em cima Tem NOB Daqui a pouco vocês vão ver esse NOB em outro vídeo Porque depois a gente vai mostrar um outro lugar Que tem uma relação com essa estação ferroviária É aqui ó Olha que prédio grande gente Lembrando que Hoje esse prédio é da prefeitura Às vezes acontecem eventos culturais lá dentro Mas hoje não está acontecendo nada Então agora eu vou mostrar para vocês uma parte dos trilhos Aí depois a gente fala mais de que? Da Melius É o site Você acessa www.melius.com.br E você vai saber o que acontece se você se cadastrar na Melius Instalar o aplicativo no seu navegador ou no seu celular E clicar no botãozinho vermelho depois da compra É, vem dinheiro de volta para você Só que a Melius só paga a partir de vintão Você tem que ter mais de vintão no saldo Aí você resgata e vai para sua conta corrente ou conta poupança Mas Já falamos aqui da estação ferroviária Vou mostrar um pedaço dos trilhos para você tá? Muita história Ah, uma história que eu tenho aqui No ano de 1989 Através Eu entrei ali ó Eu era criança ainda Eu fui para o estado do Mato Grosso Para Campo Grande Nós fomos de trem Trem de passageiros Viajamos eu e toda a minha família Quando nos mudamos para o Mato Grosso Aí depois nós voltamos É isso daí Então olha que prédio imponente galera É um dos cartões postais aqui da cidade de Bauru Daqui a pouco eu vou mostrar outro cartão postal para vocês Mas esse daí é um que vai ficar bem gravado Vai ficar bem bacana no vídeo Ok? Vou mostrar um pedacinho dos trilhos para vocês E a gente volta na sequência Não esquece de acessar melius.com.br Estamos de volta aqui galera Estamos aqui dentro do parque de negócio de trem Tá vendo os trem tudo aí ó Tá vendo aquele prédio grandão branco aqui Eu vou pôr o dedo nele hein Aqui ó Estávamos na frente dele agora a pouco E lá atrás Lá atrás tem uns trem lá ó Tá vendo Aqui é uma plataforma Estamos na frente de uma plataforma E daqui os trens partiam para Bauru Para o Brasil e para a América do Sul né Ia para vários países aqui de perto E também muita gente ia daqui para outros lugares E o pessoal viajava Então hoje tá Pode ver aí ó Tem um monte de trem abandonado ali do outro lado Mas eu acho que isso daí vai mudar hein Os cara tá falando que vai voltar Se voltar Bauru tá sossegado Que Bauru tá num ponto crucial do negócio né Tá assim como a Melius para quem quer comprar e ter o seu dinheiro de volta Eu tava pensando que agora Você tem gente que se arrepende quando compra alguma coisa Comprou por impulso Ai não precisava disso agora Mas com a Melius não tem esse problema Porque você vai se arrepender e depois você vai ficar bom Porque você vai ter um pouco desse dinheiro de volta ok E aí galera estamos aqui agora na frente do estádio Cadê deixa eu ver a letra ali Alfredo Alfredo de Castilho Vocês estão vendo ali ó N.O.B. Eu falei que aqui começou um pouco das coisas porque Esse estádio, esse terreno aí foi doado pela rede ferroviária federal do Brasil Para o Esporte Clube Noroeste ok Esse daqui não foi o primeiro estádio do Noroeste O Noroeste foi fundado em 1º de setembro de 1910 Juntamente com o seu irmão mais famoso O Esporte Clube Corinthians Paulista Então aqui estádio Alfredo de Castilho Vocês estão aqui na frente Tinha um outro estádio que não era aqui Era pra lá, pro lado de lá da cidade Pro lado de lá ó Mas ele pegou fogo no ano de 1958 tá Pegou fogo, era tudo de madeira Então o negócio era meio coisado né Então vocês estão aí Cadê? Eu queria mostrar as coisas da luz Olha lá, tá ali ó Cadê os refletores da luz? Tá lá Mas aqui? Vamos na arquibancada? Não na arquibancada não Vamos na bilheteria Vamos pedir um bilhete Para o Bauru do passado Porque nós vamos voltar ao passado com essa cidade Eu já mostrei pra vocês o... A ferroviária né Vou mostrar pra vocês agora aqui Onde compra os ingressos pra ir pro jogo Na 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 É aqui O nome dele é Alfredo do Castilho Foi um dos primeiros presidentes Do Esporte Clube Noroeste O Esporte Clube Noroeste é um dos clubes mais famosos Também aqui do Centro Oeste Paulista Ele que... Olha lá, olha o refletor lá Que eu queria mostrar Eu queria mostrar o refletor pra vocês Tá lá 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 Então rapaz Não dá pra você ganhar o seu dinheiro de volta Comprando ingresso aqui no... Pra ver o jogo do Noroeste na Melius Mas dá pra você ganhar seu dinheiro de volta Comprando na internet Com as empresas parceiras da Melius E você vai ter o seu dinheiro de volta Eu vou só mostrar pra vocês novamente aqui Né? Tem aqui ó... N.O.B. Eu não sei direito o que significa Mas cadê a N.O.B. Cadê a N.O.B. Galera? Vou mostrar a N.O.B. pra vocês aqui Opa, sumiu Eu tô embaixo da N.O.B. Por que que não tá mostrando? Aqui ó... N.O.B. N.O.B. Noroeste do Brasil O que significa hein? Noroeste do Brasil Mas tem um O ali Né? Mas tudo bem O que interessa é que a Melius Dá o seu dinheiro de volta Se você comprar na internet Então esse daqui é mais um pedaço Da parte histórica da cidade de Bauru O estádio Alfredo de Castilho Como eu já disse pra vocês O Noroeste foi fundado em 1º de setembro de 1910 Esse estádio foi fundado em 1º de agosto de 1935 Falando nisso, agosto é o dia do aniversário da cidade de Bauru E como eu disse pra vocês O incêndio aconteceu no dia 23 de novembro de 1958 Novembro é um mês coisado hein? Novembro tá coisado Que negócio Mas vamos aqui comprar um ingresso E vamos acessar... Ó, acessa o site da Melius Não precisa de ingresso pra entrar no site da Melius? Não né? É só acessar www.melius.com.br Agora nós vamos fazer uma viagem para um outro lugar da cidade muito legal Ok, ok, ok Pessoal, eu estou aqui perto de uma Maria Fumaça Falando da história de Bauru não tem como falar de ferrovia Essa daqui é uma Maria Fumaça, ó Tá vendo a Maria Fumaça? É a Maria Fumaça Vamos andar aqui perto da Maria Fumaça Eu tenho que andar de costa pra mostrar com a Maria Fumaça Essa daqui é uma Maria Fumaça, gente Essa Maria Fumaça faz parte da história de Bauru Ela veio pra cá em 1920, tá? Em 1921 ela foi pra Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, tá? Ainda em 1970 ela veio pra cá pra ser reformada E em 1977 ela foi doada pra Prefeitura Municipal de Bauru E até então está aqui em exposição Tá escrito ali que não pode subir na coisa fumaça, hein? Eu não consigo subir na Maria Fumaça Então vamos ver a Maria Fumaça Lá, 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 lá Ó, tem um breve histórico falando das locomotivas Tá vendo que fala das locomotivas? Cadê? Aqui fala das locomotivas E aqui está a Maria Fumaça Tem uns bancos ali pra você coisar Tá, tá, tá Aqui estamos no Bosque da Comunidade Aqui também é um bosque legal O pessoal vem aqui pra se divertir Vem pra levar a molecadinha pra andar Lá embaixo, lá, vocês estão vendo? Colorido lá, tem uns brinquedos lá Tem gangorra Eu gosto de ir na gangorra Mas eu gosto de ir na gangorra sozinho Aqui está escrito, ó Ó Não suba Vocês estão vendo? Não suba no trem Preserva a nossa história, tá? Então essa daqui é a Maria Fumaça Tem um número aqui, ó Tem gente que gosta de negócio de número Olha a numeratura 404 Não pode coisar com a Maria Fumaça Mas eu vou mostrar pra vocês aqui A Maria Fumaça de Bauru Olha o trem Olha o trem Olha o trem Estamos aqui no... No Bosque da Comunidade Aqui é legal também, hein, galera? A natureza protesta sempre que alguém a maltrata Se matas uma floresta, vem o deserto e te mata Tá vendo? É, não pode coisar, hein? Vamos ver o que está escrito aqui, ó Aqui que está escrito, ó Eu vou falar pra vocês o que está escrito Essa locomotiva foi doada a Bauru Pela Rede Ferroviária Federal S.A. Sendo superintendente da 10ª Divisão Noroeste O engenheiro Oquendo Lopes A quem a cidade perpetua Tá errado aqui, né? Perpetua, perpétua Nessa placa seu reconhecimento e gratidão 21 de setembro de 1980, tá? Osvaldo Sbeng era o prefeito E Alcides Franciscato era o vice-prefeito E vocês viram essa letra aqui em algum outro lugar de Bauru Não viu, não? Ali, ó O NOB É, vocês viram isso daqui lá no Noroeste E viram também lá no prédio da Rede Ferroviária Federal, tá? Isso aí da Maria Fumaça E eu acho que os caras ficavam tudo enfumaçados Tudo coisado Andando na Maria Fumaça E ela está no negócio ali, viu? Ela anda É, eu acho que dá pra andar pra lá e pra cá Podia pôr pras crianças brincar, né? Vai pra lá, vem pra cá com a Maria Fumaça Lá, 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 lá Então, gente, essa daqui é a Maria Fumaça Também faz parte da história de Bauru E o que tem que fazer parte da sua história, do seu dia a dia É o site www.melius.com.br Deixa eu arrumar aqui que senão ele vai enxergar direito, tá? Você compra nas lojas credenciadas Nas lojas parceiras da Melius E você tem o seu dinheiro de volta Em cima do que você comprou dentro daquilo Que é a porcentagem do seu troco Tem gente que fala, não, isso daí não existe Existe sim www.melius.com.br E você vai ver que não é só nas lojas da internet Tem bar, tem restaurante, tem farmácia Também que tá junto com a Melius Mas você tem que ir lá no site da Melius E clicar no adicionar o Chrome Tem pra Android e pra iOS, tá? Você adicionará o Chrome E tem também o aplicativo que você baixa pro seu celular Eu já baixei, eu já tô lá já Então, quando menos esperar eu já tô sacando minha grana Mas é só de vintão pra cima, hein? Não vai querer Ai, eu tô com cincão, tô precisando de cincão Vou lá sacar Não, não saca Você só saca de vintão pra cima da Melius Vamos dar tchau pra Maria Fumaça E vamos além das nossas visitas por Bauru Enquanto isso você vai lá no site da Melius Ok, ok, ok Quase que eu fiz que nem eu Da Maria Fumaça Mas é um ok Só um ok Fala galera, estamos de volta aqui, hein? Eu tô aqui, ó Sabe o que tem atrás de mim aí? O Teatro Municipal da Cidade de Bauru Ah, não é um negócio turístico Um negócio de coisa não Mas como eu vou falar agora de artes, né? Então eu queria falar um pouco desse pessoal Olha a moto Pensa numa moto grande, hein? Vamos falar aqui então do Teatro Municipal Porque tem algumas coisas Algumas pessoas importantes pra falar aqui Vamos começar pelo Casimiro Pinto Neto Ele que criou o sanduíche que leva o nome da cidade Mas muitas vezes é o contrário É a cidade que leva o nome do sanduíche Tem também o Osiris Obrigado ônibus Obrigado por estragar a minha gravação Tem também o Osiris Silva Vocês já ouviram falar da Embraer? Então, ele é o criador da Embraer Ele também nasceu em Bauru Ele é bauruense, o Osiris Silva Sabe quem nasceu em Bauru também? A Mônica É, a Mônica do Maurício de Souza A Mônica nasceu em Bauru Assim, fala que ela foi... O desenho foi inventado aqui Mas não tem nada a ver Ela nasceu aqui Depois o Maurício de Souza Se deu uns catiripapos Foi pra perto de São Paulo Mas ela só nasceu aqui Mas o personagem não nasceu aqui Mas a Mônica Espada Souza Mônica Espada Souza Nasceu na cidade de Bauru Sabe quem nasceu aqui também? Uma pessoa que faz coisas deliciosas A Palmeirinha É, a Palmeirinha bauruense também Uma pessoa que encanta os olhos das mulheres Nasceu em Bauru Edson Celulare Sabe quem não nasceu em Bauru Mas leva o nome de Bauru pra muitos lugares? Do mundo O Pelé Edson, hora de nascimento Inclusive esses dias ele fez aniversário Ele não vem muito aqui Chamei e falou Ô Pelé, vai lá em casa Não comeu churrasco Mas ele não aparece lá Não dá pra fazer nada Mas o Pelé também é daqui E falar em arte O Pelé manja bem demais da parada Né não? Você vai falar dos signos Dos astrólogos desses negócios Tem o João Bidu O João Bidu é da editora Alto Astral Ele é o maior Esse negócio aí do Brasil É astrólogo É signo de Eu sou touro Touro, acaro, peixes É tudo esses negócios aí O Pelé O Pelé ó O João Bidu faz esses negócios aí Vamos esperar a moda pra fazer o Bauru aí Ó Tem mais gente aqui Que se não nasceu em Bauru Passou por Bauru E fez sucesso Gilberto Barros O Mauro Haas Escritor de novela Ele também escreveu a TV Pirata Ele é de Bauru Sabe a Carol Castro? Ela estudou aqui em 2000 Ela morou aqui uns tempos aí Com as meninas Com as irmãs E foi coisa tudo Então falando de arte aí né O nosso teatro municipal ao fundo Celina Lourdes Alves Neves Essa daqui é a Nações Unidas Que eu vou falar mais pra cima Eu vou lá pra cima da Nações Pra falar pra vocês uma coisa interessante da Nações Tá bom? Então essas são algumas das celebridades Que passaram ou nasceram em Bauru Obrigado hein Vocês já acessaram o site? Eu já falei da Amelius já? Não né? Então a Amelius quando você compra na Amelius Quando você compra e usa a Amelius como intermediário ali no seu site Pelo site também tem a loja física viu? Mercado, restaurante, farmácia Baixa aí, põe no seu celular e você fica sabendo como é que faz Acessa www.melius.com.br E tenha seu dinheiro de volta em todas as compras que fizer Claro nas lojas cadastradas no site Fala galera, vocês já acessaram o site da Amelius? Ainda não? Então vai agora não, espera um pouquinho Óculos e enxerga direito Eu tô aqui pra mostrar pra vocês o cartão postal da cidade de Bauru Aqui atrás de mim Dá pra ver não? Dá pra ver né? Tá do meu lado aí ó Tá vendo? Aqui é o Parque Vitória Regia Um ano 360 Pra o pessoal ver Vão devagar né? O pessoal ver o Parque Vitória Regia Aqui para a nossa cidade de Bauru Seria o que seria pra São Paulo O Parque do Ibirapuera Tá? O pessoal vem aqui fazer Brancar com a molecadinha Não sei se vai dar pra vocês verem aqui Mas lá na frente Lá na frente tem um parquinho lá Com os brinquedos A molecadinha brinca lá Tá? Tem esse lago aqui ó A água tá meio coisada aí hein É essa água Meu Deus Acho que não dá pra cair aí não hein Mas enfim Aqui Ali ó É o Amfiteatro Vitória Regia Quando tem aniversário da cidade Eles põem um bolo bem grandão ali E corta pra todo mundo vim aqui coisar As molecadinha vem sortar pipa Não pode desacerol hein Por favor hein E eles vêm aqui Tem show também aqui Os shows Os shows Shows é bom hein Os shows gratuitos da cidade São geralmente realizados aqui Naquele lugar ali ó Tá? Monta o palco ali Pai os caras vêm Então aqui é o cartão postal da cidade Inclusive Eu vou colocar pra vocês Olha lá atrás de novo Cadê? Mostra só vocês lá atrás Tá? É... Aqui eu vou colocar a imagem Eu vou pegar uma imagem na internet aí Dessa Desse lugar aqui Geralmente tem uma que é mais bonita a noite Eu vou colocar duas Uma durante o dia E uma durante a noite Então aqui é o Parque Vitória Regia Um lugar muito legal de se vir Brincar Fazer um piquenique Pra dar um piquenique Com a molecadinha andar de bicicleta Tem um cara ali agora andar de bicicleta Tem umas gente andando ali ó Né? Aí lá tem um teatro Mas eu não vou lá não É... Eu não vou lá não Aqui a vista aqui é mais bonita Ok? Tem uns negócios lá Aqueles... Aqueles... Aqueles negócios grandão ali ó Imita a Vitória Regia Que tem uns negócios que sobem assim Vocês conhecem aquela planta Vitória Regia né? Conhece né? Conhece... Então eu tenho que ficar veado pra coisa não cair ali Se não... E se eu for comprar outra câmera Eu tenho que entrar num site Que é parceiro da Melius Porque eu compro a câmera E tenho um pouco do dinheiro de volta Ok? Então tem gente que vem escutar música Tem uma mulher ali escutando música E... Eu vou falar um detalhe pra vocês nesse vídeo Tem uns carros passando ali ó Cadê? Sabe o que eu falei? Não vai passar nenhum Mas passou agora Tá vendo? Ali é a Avenida Nações Unidas Nessa Avenida No dia... Vinte e três Eu esqueci Eu vou olhar no papel aqui depois o vorto Ah, oi aí já Não precisa vortar depois No dia vinte e três Vocês viram que agosto e novembro são uns meses coisados pra Bauru No dia vinte e três de agosto de 1976 Nessa Avenida Passou o então presidente Ernesto Geisel E quando o Geisel passou Assim que ele acabou de coisar De passar com a comitiva Vocês acreditam que explodiu tudo o negócio? Pegou... Não pegou fogo mas Explodiu aí o chão A rua caiu, estragou tudo Subiu uma cortina de fumaça nesse céu aí ó E eles pensaram que era atentado Estava querendo atentar contra o presidente Mas não era Porque lá pra cima Tombou um caminhão de combustível Bom, essa é a versão oficial tá? Inclusive o... O cara que tirou as fotos Teve que dar tudo os negativos lá pra Brasília Que os cara tava achando que alguém queria Coisar com o presidente Tá? E um caminhão... Ui, um peixe pulou ali E um caminhão de combustível tombou lá em cima E como ele tombou O combustível entrou na rede de esgoto E veio vazando Então acho que pegou fogo Alguma faísca, alguma coisa Como... Tudo que cai pra lá E cai pra lá também Vem tudo aqui E cai aqui É a avenida que leva lá pra baixo Aí explodiu tudo Pegou fogo Regaçou tudo as ruas E coisou tudo Mas aí depois descobriram isso Que não era atentado Que ninguém queria matar o presidente E tudo bem Ok? Então ficou tudo beleza Tá bom? Então essa é o Parque Vitória Rega Olha o pessoal tá dando um rolê ali Dá pra vocês verem não Eu também não tô vendo nada nessa câmera Mas tudo bem Então aqui é o Parque Vitória Rega E eu vou mostrar pra vocês agora O último local O local que tem a maior relação com a cidade de Bauru Não, não é o site da Melius O site da Melius tem muita relação com você ter dinheiro de volta Você compra Você se acessa no site Pega o aplicativo Usa no seu celular Usa também no Google Chrome Se cadastra Eu falei pra vocês no outro vídeo Eu já falei? Eu vou falar? Não sei Tem farmácia Tem restaurante Tem um monte de coisa que faz a Melius Só que você tem que ter instalado Tem que fazer seu cadastro Aí depois que você tiver mais de 20 Se tiver de 21 pra cima Já começa a coisar e pegar de volta Ok? Então vamos agora para o último lugar O lugar mais gostoso O lugar que tem a maior relação com a cidade de Bauru Que o nome já diz muita coisa Ok? Vamos lá e eu volto daqui a pouco Fala! Não pode falar galera no meu vídeo Mas tudo bem Estamos aqui Eu estou na frente Vocês sabem o que funciona ali? Ali é o Esquinão Aqui em Bauru é onde tem o verdadeiro Bauru Tá? É uma fórmula secreta? Não é uma fórmula secreta Mas tem muita gente que não sabe fazer Mas se você vir aqui Aqui vai fazer o verdadeiro Bauru Esse Esquinão aqui Ele não era aqui Ele era em outro lugar lá Por meio da cidade Mas agora ele veio para cá Para um ponto mais tradicional da cidade Tá? Quem criou esse lanche foi o Casimiro Pinto Ele morava em São Paulo Aí ele estava lá Um dia ele estava com fome Aí ele pediu para o cara abrir o pão Aí pediu para o cara pôr um negócio O cara ia fechando E falou não pera põe mais coisa Põe mais coisa Põe mais coisa Aí fechou e ficou Bauru Por que o nome do lanche ficou Bauru? Porque o apelido dele Porque o apelido dele Lá onde ele estudava No lugar que ele ia era Bauru Aí ficou Só que tem muita gente Quando você fala da cidade Nego lembra só do lanche Ninguém sabe que tem uma cidade Que chama Bauru Bom, ninguém não né? Muita gente não sabe Mas agora vocês vão ficar sabendo Que aqui Quando vocês vieram em Bauru Aqui viu? Só que tem o verdadeiro lanche Bauru Vamos ver se eu me lembro da receita É pão francês Queijo derretido Rosbife Tomate E picles Eu acho que esses negócios aí Se não for O dia que vocês vieram aqui Vocês pegam O cara falou que tinha isso e isso e isso É verdade mesmo? É, eles vão falar para você que é verdade, tá? Eu quero agradecer a mulher que tem ali Que ela me autorizou a fazer o vídeo aqui Mostrando a fachada da parada Mas ela falou assim Não fala o meu nome, por favor Não, por favor não fale meu nome Por favor não fale meu nome Porque nós vamos pedir o coisa lá E o dono não tá aí Mas nós vamos agradecer ele também Quem sabe ele não vai ver esse vídeo Eu vou marcar esse cara aí no coisa do Facebook Aí eles vão ver o vídeo E vão saber Ok? Estamos aqui no bairro Aqui atrás ali Tem o Aeroclube de Bauru Bauru é a capital brasileira do voo a vela Ok? Geograficamente falando Em vez de deixar dinheiro para mim Eu só posso atrapalhar no vídeo Geograficamente falando Bauru é bem Coisada por esse negócio do vento Dos planadores Dos negócios Mas ali Você vai comprar O verdadeiro sanduíche Bauru Aqui em Bauru Ok? Então Isso que não lanches Se você pesquisar na internet aí Você vai ver Mas outra coisa que eu quero pedir para você pesquisar É sobre a Melius www.melius.com.br Onde você compra e tem o seu dinheiro de volta E muita gente que se arrepende quando compra as coisas Não vai se arrepender mais Porque vai ter uma parte do dinheiro de volta E esse arrependimento vai ser mais brando Ok? Então fechamos Veja o meu vídeo Vote em mim Eu estou participando do desafio Melius 2018 Eu estou participando do desafio Melius 2018